Fala família, tudo bom? Pra mim não tá tanto assim não Hoje eu quero falar sobre a Volts A Volts acabou de lançar aqui no Twitter dela Hoje é dia 10 de julho de 2021 São 18h42 Eu tô gravando aqui agora e postando hoje ainda E eles lançaram um tweet aqui E eu tenho vários inscritos me mandando muitas perguntas aqui Me questionando muita coisa no WhatsApp E eu decidi fazer esse vídeo aqui de última hora Pra poder entender o que que tá acontecendo E também dar a minha opinião e alertar você Que tem uma EV1 Sport, EVS ou quer comprar alguma moto da Volts Vamos lá ao tweet da Volts Eles lançaram esse tweet há 3 horas Eles lançaram um tweet há 2 horas e um outro há 3 horas Então vamos ler aqui Tem aqui, Hello Voters Trazemos novidades sobre a atualização de autonomia da EV1 Sport Ele botou aqui, o pessoal da Volts Primeiro, desativar a redução de energia quando a bateria estiver com carga de 15% ou menos Isso aí era o mínimo que podiam ter feito Porque eles perceberam no vídeo que eu lancei Que eu quase fui atropelado Eu tava numa rodovia Numa via expressa na realidade A moto simplesmente entrou no modo de segurança de 15% da bateria E diminuiu a velocidade E tinha um carro atrás de mim a 70% e um outro a 80% Se eu não tivesse destreza O carro passava por cima de mim Eles perceberam isso Viram que isso podia gerar um acidente com futuros Futuro acidente, né Poderia gerar um acidente com algum usuário Então eles de forma rápida, né Até Desabilitaram isso Só quero ver quando é que vão colocar isso em prática nas motos Mas isso é uma coisa muito óbvia E deveria ter feito isso mesmo Antes, deveria ter pensado isso Antes de lançar esse modo de segurança Porque de segurança não tem nada Porque vamos imaginar Um carro a combustão quando entra na reserva Ele não diz Olha, você não pode mais acelerar o carro Porque você tá na reserva Quem tem que decidir isso é o condutor Por quê? Eu tenho que decidir se eu vou reduzir ou não E eu tenho que usar a potência Pra poder me levar pro acostamento Num local seguro Que foi o que eu tentei e não consegui Porque a moto Ela tomou conta Do Né Da velocidade Eu não tinha mais controle sobre isso E perdi potência Então eu não tive nem condição de colocar a moto Num acostamento numa hora segura Então Ali foi uma situação de risco Quem quiser assiste o vídeo lá Que eu fiz das primeiras Da autonomia Teste de autonomia Segundo EV1 Sport com uma bateria Deve atingir 75 km por hora Não O que que é? Não Eu não entendi Não é o que? Não vai alcançar mais? Não foi esse o prometido Não foi esse o combinado Né Muitas pessoas compraram a EV1 Sport Pensando nisso E vocês prometeram isso Vamos lá Terceiro EV1 Sport com duas baterias Deve atingir 75 km por hora Isso não é novidade O que que tem de novidade nisso? Isso aí foi prometido Então não tem nada de novidade Quarto EV1 Sport com uma bateria Deve ter alcance de 80 km Olha Arroba 35 km por hora O que que é esse arroba? Eu não sei o que que é arroba O que que é? Velocidade média? Velocidade mínima? Máxima? Média? O que que é? Então já aí Temos já um outro problema Qual o outro problema? Não foi prometido 80 km por hora 80 km de autonomia Foi prometido 100 Ou seja Você que comprou um EV1 Já perdeu 20 km de autonomia Tá? Quinto EV1 Sport com duas baterias Deve ter 160 km de alcance Arroba 35 km por hora O que que é arroba? Eu não sei o que que é arroba Velocidade média? Mínima? Máxima? E aí temos um outro problema Duas baterias Autonomia de 160 km Novamente perdemos 20 km Já já eu comento sobre isso, tá? Aí o sexto As engrenagens O que que é engrenagem? As engrenagens 1, 2 e 3 Devem ter torques diferentes A Volts, pelo que eu sei A Volts EV1 não tem engrenagem Não é motor central Motor central Alguns motores centrais Tem redução A EV1 Sport não tem motor central É motor na roda Os modos Eles são Os modos de pilotagem Eles são limitados eletronicamente Então o que que é engrenagem? O que que é engrenagem, Volts? Me diz aí Quem é que administra esse Twitter? Quem que tá postando isso no Twitter? O que que são engrenagens, Volts? Isso induz a confusão Induz ao erro Induz a confusão do usuário O que que é engrenagem, Volts? Me explica aí São modos de pilotagem Que vocês querem dizer? E isso é um outro problema Porque isso não foi combinado, tá? Não foi combinado Não existia isso Quando vocês prometeram A EV1 Sport Torque é o mesmo No 1 Modo 1 Modo 2 Modo 3 E não existe engrenagem nessa moto, tá? Então eu não sei o que que é isso Que vocês estão falando Sétimo O primeiro modo Deve atingir 35 km por hora Oitavo O segundo modo Modo de pilotagem Eu acredito que seja isso Deve atingir 55 km por hora Nono O terceiro modo Deve atingir até 75 km por hora Isso eu acho que não tem novidade Enfim Eu acho que só o modo 2 Que aumentou Eu acho que era 45 Não sei Mas Vamos agora pro site da Volts Vamos pro site da Volts Que lá no site Eu vou mostrar pra vocês O que que eles prometeram Tá aqui, ó Site da VoltsMotors.com E aqui vocês tem A parte do Da EV1 Sport Tá aqui É o site mesmo E aí quando a gente vai Pra parte de performance A gente tem aqui no site E tá ainda no site, tá? Se vocês quiserem comprovar agora Hoje Antes que eles troquem Tá? Tá aqui, ó São 18h48 Do dia 10 De julho de 2021 Tá aqui Uma bateria Velocidade máxima 75 km por hora Não tinha asterisco Não tinha observação Não tinha nada Tá aqui, ó 75 km por hora E autonomia de 100 km O asterisco diz Velocidade média De 35 km por hora Ok Muita gente ficou empolgada Com isso aqui Esses dados Esses valores Porque isso aqui é interessante Quando a gente vai pra duas baterias Que também muita gente se interessou Vendeu seus veículos Comprou Acreditou Na promessa da Volts Tem aqui 75 km por hora Autonomia de 180 km por hora Velocidade Presta atenção nisso aqui, gente Ainda tá no site da Volts, tá? Agora 18h48 Ainda tá no site da Volts Corre lá Antes que eles tirem Então tá aqui, ó 180 km Com asterisco De velocidade média De 45 km por hora Então, gente Eu preciso alertá-los Que isso aqui É o jogo Esse é o jogo A regra do jogo É essa A Volts Prometeu a inovação E que muita gente Se empolgou Inclusive eu Quando ela informa Esses valores Que são excelentes O que a Volts entregou A velocidade máxima De 75 km por hora Verdade O que a Volts entregou mais? Torque E torque Basicamente em todos os modos Excelente É excelente Eu consigo Me locomover Como a EV1 Sport Numa via expressa Sem medo Porque o que gera A segurança É o torque, gente A segurança De você acelerar E ela responder Na hora Pra você se desensiliar De algum obstáculo De algum carro Você ultrapassar Então essa é a grande vantagem Da EV1 Sport Com o torque A partir do momento Que ele muda Torque De acordo com Algum modo Você vai perder Segurança Tá? Isso não tava Na regra Isso não tava Na regra do jogo Quando as pessoas Compraram Tá bom? E aí vamos voltar Pra cá Então, gente Pra fechar A minha preocupação Com a Volts É a seguinte Com esses novos dados Que eles apresentaram No Twitter O Twitch Me preocupa muito Porque eu como Produtor de conteúdo E divulgador Quando eu fui patrocinado Eu divulguei isso Porque eu acreditava Que a Volts Tinha um produto De prateleira Um produto pronto Um protótipo testado Homologado Com esses valores Mas pelo que eu vi Eles não tinham Eles não tinham isso E eu acreditei O seguinte Que isso já tava pronto E que eles tinham Iriam passar Todos esses dados Através de um software Ou quer que seja Para a fábrica E a fábrica Ia implementar isso Em todas as motos Que vinham pra cá Então você que comprou Um EV1 Sport Você que quer comprar A Volts Ela atrasou Atrasou Não cancelou Mas atrasou Várias vezes A entrega da EV1 Sport Assim como a EVS É compreensível Pela situação Pandemia Um monte de coisa Que aconteceu Então totalmente compreensível Mas eu acreditava Que eles já tinham Um produto pronto Um protótipo Com tudo isso homologado Todos esses valores Apresentados aqui Eles já estavam homologados Eu como produtor de conteúdo Acreditava nisso Tanto que eu divulguei o produto Acreditando nesses dados Então quando a moto chega E várias pessoas recebem E não tem essa autonomia batendo É preocupante Porque vamos lá Vamos agora pensar No cálculo Eu Pesando 100 quilos Moro em Salvador Que tem muita ladeira Clive, declive Eu já calculava o seguinte Com duas baterias Que é o que eu tenho Ela iria me entregar Entre 160 e 170 quilômetros Seria totalmente aceitável E com a velocidade máxima De 75 quilômetros por hora Num torque Que eles me entregaram lá Perfeito Tranquilo Até 160 quilômetros De autonomia Ou seja Eu estou perdendo 20 quilômetros De autonomia Nessa promessa Do 180 Com essa nova proposta Eles me dizendo Que eles entregam 160 Galera Eu só vou ter 140 Eu só vou ter 140 Porque eu tenho que Eu tenho que tirar A perda Tenho que fazer a perda Dos 120 quilômetros Então Pensando nisso E aqui com uma bateria Vindo A 80 Eu só vou rodar 60 Galera 60 60 60 com uma bateria É hoje o que qualquer moto Elétrica faz Qualquer moto elétrica faz Não é justo Não é certo Está errado Então gente Prestem atenção Vocês que já compraram a Volt Esperem mais um pouco Para ver se a Volt Vai continuar Ainda prometendo isso Ou se é simplesmente Um erro Um equívoco De alguém Que postou isso Lá no Twitter Mas isso me preocupa Porque cada coisa Que a empresa lança Numa rede social É uma informação Que pode ser boa Ou pode ser preocupante Para os seus consumidores Seus clientes Eu como cliente Eu estou muito preocupado Porque se eles estão prometendo Com uma bateria Entregar 80 De fato Ela só vai Entregar 60 Porque tem 20 quilômetros De perda Se eles estão prometendo 160 De autonomia É porque vai ser 140 Então gente Nada É diferente De qualquer outra moto elétrica Vendida no mercado Não existe Nenhuma inovação Vai ser tudo igual E você vai pagar mais por isso E você que comprou a moto Já recebeu E não está com autonomia Você tem que ver Por que a Volt Não está entregando isso aqui Que fez você comprar a moto Então fique atento Então fique atento Preste atenção Tá bom E Volts Reveja seus processos Tá Reveja seus processos Porque isso É muito preocupante Isso que vocês estão apresentando É muito preocupante Eu estou preocupado Inclusive Eu estou aguardando A resposta de vocês Eu mandei O suporte Fiz o chamado Do suporte Há nove dias Nove dias E eu não tenho resposta Nove dias Sem resposta Eu só tive uma resposta automática Com o número Do meu protocolo Eu não tive resposta nenhuma Estou com problema Na bateria Com o lacre Violado Simplesmente pelo fato De eu colocar a bateria No berço da moto A tampa da minha bateria Quebrou Soltou Só em colocar A bateria na moto E a minha moto Não bate Com a autonomia Que vocês Prometeram E eu não aceito Essa autonomia Que vocês estão Afirmando agora Isso é completamente Equivocado Eu vou perder Quarenta quilômetros Porque se vocês Prometiam Cento e oitenta E eu já fazia Um cálculo aí De cento e sessenta Perdi vinte Mas é aceitável Agora vocês Prometendo Cento e sessenta Eu perco quarenta Desde o prometido No início Então são quarenta quilômetros Sem autonomia prometida Então isso é inaceitável Eu não estou satisfeito Com isso não Isso me preocupa Eu ainda Vou aguardar Alguma posição Oficial Porque eu não vou Levar em consideração O Twitter Como uma posição oficial Para mim Uma posição oficial Vai ser quando vocês Me mandaram um e-mail Afirmando Quais As Qual a autonomia E as configurações Que tem que ser a mesma Que vocês ofereceram E eu estou aguardando O e-mail respondendo Qual será o procedimento Para alterar a minha moto A minha moto Hoje A minha EV1 Sport Só alcança 36 quilômetros De autonomia De autonomia com uma bateria O torque é perfeito A velocidade final Máxima É a prometida 75 km por hora A moto é excelente Não tenho queixas Em relação a ciclística Freios Qualidade da moto Tudo ok Mas essa questão E vocês não me enviaram A nota A tempo certo Para eu poder cadastrar E eu não vou pagar A multa por isso Aqui na Bahia Se você passar De 30 15 ou 30 dias Sem registrar O veículo Você paga a multa E vocês Me entregaram o veículo E não tinham nem Cadastrado na BIM Então Vocês tem por obrigação Me enviar a nota Eu já pedi 3 vezes Já pedi isso por e-mail Já pedi pelo Whatsapp Para uma pessoa da empresa E não me respondem Não me atendem Então eu estou aguardando Vocês voltos Tá Enquanto isso Eu vou ser a mosca na sopa